Meu nome é Carlos, você está no canal H.P. Akenaton, seja bem-vindo. Você já viu algumas tribos da África com máscaras, quando fazem seus rituais, em que elas enfeitam e fazem formas bem extravagantes? Hoje eu quero falar um pouco sobre arquétipos e formas arquetípicas, mas como o ser humano, desde lá de trás, ele, em seu passado remoto, ele ainda utilizou e utiliza até hoje essas máscaras sociais, vamos dizer assim. Os índios tinham motivos específicos para usar esse tipo de ferramenta. Vamos dizer assim que alguns arquétipos são capazes de ser, vamos dizer assim, multidimensional de acordo com quem utiliza. É claro que não é só pegar uma máscara e utilizar aquilo que vai dar certo, o que eu vou falar aqui hoje. Mas existe sim um conhecimento por trás disso, que eu quero explicar para vocês hoje. E veja só, quando você pega um índio, você pode imaginar que, na sua concepção, ele seja aquela pessoa inimputável, como diria a lei, ou seja, que não pode ser, você não pode imputar a ele uma razão de um crime, porque ele não tem o conhecimento social, ele não vive na sua sociedade, mas os índios são e têm muita sabedoria. Eu sempre digo que a maior sabedoria é aquela sabedoria intuitiva, aquela que não se vê nos livros, não se tem palavras, mas ao mesmo tempo é assim que esses povos vieram vivendo ano a ano, séculos e séculos, sem precisar da nossa tecnologia que a gente tem hoje, que tanto nos dá segurança. Esses índios, eles tinham uma comunicação na visão deles com o outro mundo. Então, quando você pega aquele índio que fabricava aquela grande máscara, é porque ele queria reproduzir aquela, uma entidade com a visão que ele teve daquela, daquela, vamos dizer, daquele personagem que ele teria entrado no mundo dos sonhos dele e ele teria sentido muito medo. Mas, Carlos, seriam extraterrestres essas entidades? Não. Acontece que as formas pensamentos podem tomar grandes características. Na sua mente, se você parar para pensar, você tem, às vezes, esses filminhos mentais, essa imaginação inversa que eu falo, que é você ter filmes que produzem uma química em seu corpo que, às vezes, não é tão legal e não é o que você precisa no momento. Então, você imagina um ser que vai tomando uma forma de um tigre, por exemplo, que ele vai criando uma metamorfose, vai se modificando. Então, parte da visão que essa pessoa tinha era uma visão que a entidade iria aparecer através do sonho dela de um jeito que ela pudesse entender. Então, a maneira que ele entendia era daquela forma e assim se apresentava. E só que essa entidade, quando ela está presente, percebeu-se que outros seres tinham medo. Como, por exemplo, na presença de um animal selvagem, qualquer um de nós aqui teria medo. Então, se eu simular a visão de um tigre, se no futuro criar hologramas e realidades 3D, dependendo se eu entrar num corredor de uma empresa e eu ver lá no final um Rottweiler, por exemplo, um cão feroz, sentado, me olhando, eu vou julgar que aquilo é real e, na dúvida, eu não vou me aproximar. Então, eu vou gerar, de certa maneira, quem criou aquele holograma vai gerar uma segurança naquele local. A didática parece simples, mas é levada em consideração quando a gente estuda as máscaras indígenas. Então, há entidades que têm, sim, medo de certas formas arquetípicas. Assim como os filmes de terror se utilizam muito dessa coisa que está no nosso subconsciente, que são os dentes, chifres, garras, essa coisa do dragão que gospe fogo. Cria-se toda uma mitologia apavorante, que causa medo ou também atração, sedução. E os nossos profissionais de marketing conhecem muito bem as nuances de cor, de riscos, traços geométricos que carregamos dentro de nós, que não percebemos, mas está em tudo. Está nessas formas. Se você começar a desenhar, e uma hora eu quero desenhar aqui para vocês, como que funciona isso, essa coisa de toda hora você colocar certos traços em certas propagandas, em certos logotipos, logomarcas, e você vai entender por que existem aqueles riscos. Você pega, por exemplo, os riscos da Coca-Cola. Ah, aquilo ali é acidental, o cara estava inspirado naquele de desenho. Não é nada disso. Aquela escrita, a forma que é colocada, tem todo um princípio, tem todo um estudo, repetição. Então, hoje em dia, se utiliza muito isso. Mas, ainda assim, há gatilhos interiores que são acionados, seja de medo, de pânico, de pavor. E nós temos que tomar cuidado, desculpa. Eles podem estar sendo implantados, vagarosamente, na nossa mente. Então, quando se cria certos tipos de efeitos arquetípicos, você corre consumir. Você corre para comprar. Então, é fácil eu pregar o minimalismo aqui. Mas, se você não entender que você também é conduzido a uma compra, embora você se julgue dono da sua razão, dono das suas necessidades, bom entendedor de tudo aquilo que nós falamos aqui no canal, você vai compreender que há, sim, manipulação, principalmente nos meios de comunicação. Até aí, tudo bem. Qual é o problema? É você identificá-los. Exato. Então, por isso que, quando você volta lá no índio, que tinha o efeito das máscaras e a produção no ritual, por que ele tinha aquilo? Por que você quebra através de uma máscara? Você quebra, por exemplo, um mau olhado de uma criança. Então, dependendo do... Se você tiver uma máscara e você produzir essa máscara, ela pode, às vezes, afugentar, sim, entidades espirituais que estejam presentes naquele ambiente. Caso você acredite nesse tipo de coisa, é possível. Mas, aquela pessoa que produz a máscara, ela realmente acredita que exista aquela entidade poderosa, como, por exemplo, se eu quisesse espantar maus espíritos da minha casa. Eu poderia, por exemplo, colocar a forma de Nisimha. Nisimha é a forma de Deus, metade leão e metade homem. Apavorante. Ele pega Irânia Kashipu, esse demônio, e abre ele no meio e arranca suas vísceras e coloca ela em volta do seu pescoço. Então, uma visão aterrorizadora. Mas, engraçado que, geralmente, crianças não têm medo de Nisimha Deva. Eles ficam olhando, encantados com aquela forma de Deus. Metade leão, metade homem. Então, só que a história de Nisimha Deva, se você conhece a história, se você já entendeu como foi a história de Palada Maharaj, que era o filho desse demônio, desse Irânia Kashipu, que provoca seu pai tentando ser um bom homem, mas seu pai quer que ele torne-se um homem mau, um demônio. Mas, é uma história muito bonita. Mas, quando você... não basta um estranho pegar e falar, ai, que lindo, eu vou colocar isso aqui. Até funciona num certo grau. Mas, quando você conhece a história de Nisimha e coloca, é diferente. Seu estado de consciência se coligou àquilo que você está colocando. Então, é isso que eu quero que você engane nesse vídeo. A tua mente produz parte da sua realidade. A tua mente produz parte da realidade arquetípica. É isso que você precisa compreender neste vídeo. A tua mente muda a realidade arquetípica. E a interpretação dos arquétipos. Embora, não muda o fato de que a outra entidade conhece, às vezes, aquela forma aterrorizadora. Que provoca um horror nela. Só de pensar em estar na presença da... Há alguns filmes de terror hoje, que, inclusive, há pegadinhas no Japão. Que vocês colocam o personagem do filme de terror, que foi uma criação daquele autor. E eles colocam num local. E para as pessoas, para entrar numa sala, se depara com o personagem do filme de terror. E o que acontece? As pessoas não conseguem discernir o que é real ou filme. Na dúvida, aquilo incorpora tanto na mente dela, que ela para. Ela não entra e vai caminhando na direção, tipo, eu confio em Deus e acabou. Não, ela para e avalia a situação. Mas você fala assim, num dos exemplos lá, aquela moça adolescente com a roupa branca e o cabelo preto caído. Eles colocam que lá, a pessoa entra, olha aquilo e já para. Mulheres, homens, ninguém consegue passar pela entidade. Na verdade, é um ator ali, vestido com aquela roupa, mas as pessoas não conseguem passar. É o mesmo efeito das máscaras dos índios, que são utilizadas em rituais para manter algumas entidades à distância. Alguns rituais vão entrar em outra dimensão. Conforme o ritual vai acontecendo e a frequência vai mudando daqueles que estão no ritual, parte daquilo entra em outra dimensão, que é repleta de outras entidades. E as máscaras, quando se entra na outra entidade, afugenta na hora os que não estão preparados ou interessados no que está acontecendo ali. Espero que você tenha gostado do tema. O canal é para isso, é para a gente bater papo sobre essas realidades arquetípicas. E de tempo em tempo a gente fala um pouco dos arquétipos. E hoje eu queria falar um pouco justamente as máscaras indígenas, para que você pudesse compreender um pouco mais e aprofundar o seu pensamento e evoluir um pouco nesse assunto. Muita paz, serenidade profunda a todos vocês. Eu me torno você.